Olá pessoal, eu me chamo Paulo Antônio Junqueira, gerente de Marketing e Desenvolvimento de Mercado na Nucid, Atlântica Sementes, e estamos aqui hoje no município de Barreiras, na Bahia, na propriedade do Sr. Cícero José Teixeira, de onde vamos apresentar para você, no conforto e segurança da sua casa, todo o nosso portfólio de sor granífero. Uma das características marcantes desse produto é a coloração dos grãos, de panícula semiaberta e grãos brancos, o sor granífero-alvo tem em sua composição maior porcentagem de proteína, ou seja, é um produto de extrema qualidade gramatológica e que apresenta elevado Stay Green, que permite colher o grão seco com a planta ainda verde. E além de todos esses pontos positivos, é muito produtivo dentro dos mercados de superprecoces. Para o seu fechamento de plantio, alvo é uma excelente escolha. E para finalizar o nosso pacote de opções, apresento a vocês o Nugren 250, que é simplesmente o material de sor granífero mais precoce do mercado brasileiro. De panícula semiaberta e grão vermelho escuro, floresce com 45 dias e até a colheita são apenas mais 45, ou seja, é muito rápido. Em situações de fechamento de plantio, de dúvida, não arrisque. Vade Nugren 250 é garantia de ótimo resultado. Nós, da Nucid, Atlântica e Sementes, orgulhamos de oferecer a você, produtor rural, o pacote de sor granífero mais completo do mercado, que te auxilia na tomada de decisão e se une ao compromisso de continuar produzindo com sustentabilidade e alto desempenho. Portanto, não se esqueça, se é sorgo, é Nucid. Obrigado. 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 Obrigado.